E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo, dessa vez galera, o vídeo de hoje aqui é sobre FIFA 15, pessoal Vamos continuar aqui o nosso querido modo carreira com Everton, porque cara, é, eu raramente vou trazer vídeos de outras coisas agora Até aí o final, basicamente o final de setembro, é o dia 24 ou 27 se eu não me engano Que lança o FIFA 16, pessoal, então eu quero dar um gás nessa série aqui e terminar ela, beleza? Então já vamos ver o nosso calendário aqui, a gente tem que dar uma moral pro nosso time, a gente tem que dar uma moral não A gente tem que se resolver, pessoal, a gente tem que se resolver o que a gente vai fazer nessa janela de transferência Quem a gente vai contratar, eu já dei um mole de não pegar o Ramirez, mas eu espero não deixar esse mole acontecer de novo, né? Beleza, então eu pretendo jogar agora somente os jogos da Champions, porque eu quero, como eu já disse, eu quero encerrar essa temporada Eu não quero terminar ela no meio do FIFA 16, entendeu? Acho que vai ficar uma coisa chata E eu quero manter o FIFA 15 enquanto ele ainda tá no auge aí, porque daqui a pouco já vem o 16, pessoal Sem rolar mais nada, então já vamos ver aqui o nosso escritório O Walker aceitou, mas cadê? O... com o Leon, pessoal, que foi o que ofereceu 17 milhões Então eu vou deixar quieto aqui, não faz tanta diferença, assim, né? Não vai ser uma grande proposta Mas enfim, vamos dar uma avançada aqui, não tem muita coisa mais pra gente fazer Vamos ver o que chega pra gente O Bayern de Munique ali quer contratar o Soares nos próximos dias, caramba, hein, pessoal? Aja dinheiro E é isso aí, cara, negociações encerradas, babacalha, não quero nem saber Southampton, não quero nem saber Ih, Ramirez aceitou, pessoal, então sem enrolar mais nada, já vou aceitar aqui um grande reforço pro nosso time Que jogador que é esse Ramirez, cara? Como corre, como marca, como vai ajudar o nosso time, vocês não tem noção, pessoal Confirmado, Ramirez no Everton, nova contratação Aqui o Walker a gente vai recusar, porque realmente eu não consegui vender o Montoya Mas mesmo assim não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma não, né, pessoal? Me desculpe Mas o Montoya é quase tão bom quanto o Walker Bom, agora que nós já temos o Ramirez aqui de chefão da zaga, cadê? Deixa eu botar ele aqui de uma vez, já tá com o cartão amarelinho Nós temos ainda 7 milhões pra gastar com contratação, pessoal Quem será que nós vamos gastar, cara? Quem será que eu vou atrás? Bom, 7 milhões é... não, 7 milhões não, vamos botar aqui... é, 7 milhões 27 mil, então é muito pouco A gente tem que ter uma verba de salário aqui, 50 mil mais ou menos, cara Isso aí, tá bom assim? Temos 6 milhões pra gastar algum jogador, pessoal Então eu vou dar uma olhada aqui em algum que já... que seja uma boa contratação Vou ver o que eu consigo achar aqui Pessoal, a gente pode tentar aqui contratar o Deulofeu, cara É, eu vou conversar sobre com o Barcelona aqui Vou mandar nossos 6 milhões aqui, 5,900, né? Na verdade, não é nem 6 É, vou botar aqui 5,900 e vou ver o que que eles falam Caso eles queiram mais, a gente pode mandar algum jogador aí Que a gente não use tanto pelo Deulofeu Seria um grande... é um grande jogador, pessoal Um ponto de direita aí Pode ajudar a gente no ataque por causa das nossas lesões aí Que a gente vem sofrendo nos últimos jogos A gente também tem o Albeck, cara A gente pode pegar ele no final dos contratos, mas não vai dar tempo de jogar a próxima temporada Que pena Mas então isso ajuda a gente a contratar o jogador, cara Seria um grande reserva aí Caso o Lukaku, né? O Dybala se machucou Caso o Lukaku queira ser poupado Vamos mandar 5,900,000 mais aqui alguém Deixa eu ver Dybala, não Bom, pessoal, já que o Makati não vai ser muito útil pra gente Vamos mandar aqui trocar ele pelo Makati Já que porque o Makati vai ser substituto pelo Ramirez, né? Então não tem muito porquê Mas vamos ver a proposta aqui Vamos ver se o Manchester United aceita nossa oferta Outro atacante aqui bom pra ser nossa reserva É o Paco Alcácer Vou... não, olha lá No mínimo 15 milhões Então não vale muito a pena, pessoal Então vamos dar uma avançada lá Bom, pessoal, ninguém respondeu até agora nada Já chegou o dia da jogo contra o Southampton Como eu já disse, não vou jogar Não vou botar o Lukaku pra jogar ainda Porque eu não quero que ele se machuque de jeito nenhum É, nosso time já tá feito É assim que a gente vai pro jogo contra o Southampton, tá? Se eu não me engano, o Southampton... isso Southampton visitante Vamos simular aqui, cara Vamos ver aí se a gente consegue uma vitória Quem sabe, né, pessoal? Bom, galera, o jogo empatou Eu acho que vai pro próximo, então Quando o jogo empata pela FA Cup Nessa fase, é... tem o replay, né Que é o outro jogo Pra ver quem decide E caso empate de novo, vai pros pênaltis Mas enfim, pessoal, olha lá Proposta não aceita, eles não têm interesse Barcelona... Ah, quer 16 milhões Aí é demais É, mudança de tabela Mas treinagem não quer o Dani Welbeck Mas eu quero ele, cara Eu quero ele Então eu vou te mandar o Alex Quem sabe aí, pessoal Vamos lá, vamos lá, Manchester Aceita aí O Deulofeu ali Eu meio que desisti Vamos avançar aqui pra ver Se o Manchester United responde a gente Não aceitou, pessoal Mas eles mandaram ali uns 5 milhões E isso dá pra gente, hein, cara Então eu vou dar aqui 5 milhões pro Dani Welbeck Vamos ver o que ele responde aí Tomara que eles aceitem, pessoal Tomara que o Manchester United aceite Vamos dar mais uma avançada aqui Vamos ver se o Manchester United aceitou ou não Que será, cara? Ah, não aceitou, pessoal Eles querem 7 milhões Mas não tem como eu pagar isso Caramba, cara Olha só O rojo valendo aí Nas alturas 32 milhões Meu Deus A 47 Caramba Eu podia apostar muito aqui Mas não vai dar tempo É o tipo de De contrato Que não vai dar tempo Se eu mandar uma contraproposta Mas eu não vou aceitar Porque o nosso zagueirão titular E o Manchester United aqui A gente pode tentar mandar 6, cara É o que eu posso mandar Senão eu não vou ter dinheiro Para pagar o salário dele Olha lá Eu já nem tenho dinheiro Para pagar o salário dele Mas enfim Vou mandar aqui 6,5 mil Pessoal E aí a gente tenta Destruir algum jogador aí E conseguir mais um salário Pronto, pessoal Essa aqui é minha oferta final 6,5 mil E o Alex Oxlade e Chamberlain Se eles não aceitarem Se eles aceitarem Já vai ser difícil Porque a gente vai ter que tirar Alguém do elenco Para conseguir pagar o salário dele E se eles não aceitarem Também não tem tanto problema Assim A gente está cheio de atacante A gente está bem servido E olha lá, cara Botaram o Lukaku para jogar É, pessoal O Manchester United realmente Não quer aceitar A nossa proposta Pelo Daniel Albeck Não tem mais o que fazer Eu posso até mandar aqui 7 Mas mesmo assim Eu não vou poder pagar o salário Não vou conseguir Olha lá Nem 7 eu tenho Eu teria que vir aqui Realmente Deixar pouquíssimo salário, cara E aí eu não ia poder pagar O salário dele Eu ia dar o que? 10 mil de salário para ele Olha lá, cara Na hora que a gente mandou 7 milhões Eles falaram que a nossa proposta Não era Não era boa E eles não querem mais negociar Né, cara Que bando de hipócrita Hipócrita Esse time aí Do Manchester United Bom, como de costume Então, o nosso time está fechado A gente só contratou O Ramirez nessa janela Não vendemos mais ninguém E também não compramos Ninguém Mais ninguém Além do Ramirez Mas enfim, pessoal Um grande reforço aí Que vai chegar Tá vendo? Era por isso que eu estava Dando 7 milhões No Elbeck Porque caso acontecesse isso A gente teria Poderia vender o Barry aqui E pegar o Elbeck Mas não vai ter como Mas o Manchester United se retirou E eu vou recusar Porque sinceramente, pessoal Não tem porquê, cara Não tem porquê É um jogador que acrescenta aí Pode jogar um pouco E eu vou recusar Bom, pessoal Horas finais aqui Do Deadline Day E já era, pessoal Prazo de transferências Terminou Esse aqui é o nosso time formado Pra jogar até o final da temporada Beleza Eu vou montar aqui O nosso time titular Vou mostrar pra vocês Como é que ele fica Bom, pessoal Esse aqui é o nosso time titular Então A gente vem chegando aqui Com Howard, Rojo, Zulmar Montoya, Benes Ramiz ali De volante Pra ajudar na zaga também A nossa dupla de meio-campos Formada pelo Shaquiri Que tá aqui na minha direita Mas na verdade Ele é aqui, né Aqui do lado direito Junto com o Insigne Aqui é o nosso trio ofensivo Que é o DLS O DLS, né, pessoal O Dybala O Lukaku O Sterling Tomara que eles já estejam preparados Pra jogar todos os jogos aí Da Champions League Porque eles são muito importantes Fundamentais Principalmente Esse grandão aqui do meio, pessoal Então é isso aí mesmo Esse aqui é o nosso time titular Eu não vou jogar com ele Na próxima partida Evidentemente Porque o Lukaku O Lukaku tá cansado aqui Já tá no meio da barrinha O Dybala tá machucado Mas enfim, pessoal Bora lá então Deixa eu mudar aqui Pelo Alex Oxley Vou botar aqui o Bettencourt Na verdade Vou botar o Sterling aqui Bora lá então Pro nosso jogo Contra o Southampton Novamente Dessa vez Se der empate Vai pros pênaltis Vamos ver o que acontece, pessoal Deu Everton, pessoal Olha só Que maravilha Nosso time de gol De 2 a 0 Dentro de casa Ali com um golzinho do Green E um gol do Benz Pessoal De pênaltis Então beleza Vamos avançar aqui Nossa, cara Ele botou o Lukaku pra jogar Tô ficando nervoso Com esse cara botando o Lukaku pra jogar Olha Olha a estamina dele, cara Vou deixar ele aqui no bancão Pra ir descansando bastante Só vou te botar agora No dia do PSG, pessoal Vamos dar uma avançada aqui Na data Olha lá o Lukaku Quer falar de salário, pessoal Chefe, estava pensando Se você poderia dar uma olhada No meu contrato E rever meu salário, meu amigo Por você Eu dobro o seu salário, meu amigo Você carrega esse time nas costas Cadê você aqui? Deixa eu aumentar Uma vez o salário aqui Beleza Vamos ver aqui Contrato E vou dar o que ele quer O que ele merece Nosso próximo jogo aqui É contra o K Deficit Deixa eu ver se o time Tá cansado Mudar alguém É, vou mudar aqui O Shaquiri Porque ele tá com uma cara De tá meio cansado já Daqui a pouco Ele tem um infarto aí Tá salvo Tá feito É assim que a gente vai pro jogo O jogo acaba no empate Ali com o gol do Stonos E outro do Akren Não sei direito Do K Deficit Beleza Então vamos avançar aqui Nosso jogo da Barclays Né, pessoal E vamos avançar aqui Mais um pouco novamente Não tem mais muita coisa Pra acontecer Mas enfim O Lukaku aceitou Nossa proposta aqui Pessoal Vou encerrando mais um vídeo Por aqui então É, me desculpa aí Por não jogar jogo Espero que vocês entendam Mas eu tô deixando Pra jogar A Champions League Como eu já disse Repetir aqui várias vezes Eu quero muito Dar foco Foco principal No PSG Vamos tentar passar de fase Cara, eu quero fazer um jogo Épico contra eles Eu quero muito vencer E passar de fase Eu quero ir pra final Com Everton E pra que isso seja possível Eu tenho que simular o resto todo Porque senão vai ficar chato E aí quando eu lançar o FIFA 16 Eu não quero mais que essa série Ainda esteja continuando Beleza Então é por isso que eu vou dar Foco principal A partir de agora Caguei pro resto todo E é só a Champions League Que me interessa, pessoal Então é isso Eu espero nos próximos vídeos fazer No próximo vídeo a gente já joga A partida contra o PSG Eu espero que você Continue aqui comigo Nessa série Pra você acompanhar E é isso aí mesmo, pessoal Lembrando que A partir do próximo episódio Cada episódio Terá um jogo Da Champions League Beleza Não esquece de deixar Aquele seu like aí Favorito Que ajuda demais, pessoal Ajuda demais Então se você tá aqui Até agora Porque você gostou do vídeo Então deixa aquele like Que não custa nada Beleza Então é isso aí mesmo Valeu E até o próximo